Música Namastê, muita paz a todos E fico muito feliz por estar aqui hoje nesse evento Em primeiro momento eu gostaria de agradecer à Universidade A organização do evento A todos vocês que se fazem presentes E por último, porém não menos importante A toda a equipe que torna isso possível Que fica aqui por trás Onde nós não nos enxergamos, porém faz um excelente trabalho Eu sou Alisson Schieber Trabalho com Light Steel Frame há um certo tempo Sou formado em Artes Cênicas Depois, por livre e espontânea pressão Acabei fazendo um certo período da Universidade de Direito E migrei para a arquitetura Desde o ano de 2009, trabalho com BIM Building Information Modeling Construção com base na informação Acredito que muitos de vocês nunca ouviram falar E boa parte já devem trabalhar com essa tecnologia Eu gosto muito dessa imagem Porque essa imagem nos mostra a evolução da humanidade Nós, como primatas, macacos A gente foi evoluindo, evoluindo ao homo sapiens E aqui nós temos como um cibólico Um ser mais evoluído, mais avançado Praticamente sem falhas Que não perece A mesma coisa O que eu quero passar hoje para vocês É a mesma comparação Nós, como seres Do macaco ao ciborgue E seguimos em frente Da picareta A prancheta O AutoCAD R14 Eu conheço ainda Construtoras e profissionais de engenharia Que ainda trabalham com o AutoCAD R14 É um excelente software Não dá tanto problema Mas a gente perde bastante coisa com isso Então, obrigado Essa dupla aqui Imagino que boa parte de vocês Já deve ter utilizado É uma dupla que funciona muito bem AutoCAD e SketchUp Porém, quando tem uma alteração No projeto eu vou fazer ela no AutoCAD Posteriormente eu vou ter que fazer Atualizar essa alteração do SketchUp E no caso do LSE Fazer a mesma alteração Na estrutura metálica O que são três processos diferentes Três programas diferentes Às vezes profissionais diferentes E eu aumento E muito A progressão a erros E a gente não pode ter erros Porque o nosso material é caro A gente perde tempo E tempo é dinheiro Já aqui tem o símbolo do Revit É um software BIM Já no BIM isso não acontece Tudo é vinculado Todas as disciplinas Do projeto Todas as fases E etapas Processos construtivos Vistas Eu faço uma alteração E automaticamente Essa alteração é repassada Para todo o restante do projeto E todos os demais Softwares que eu consigo Linkar isso Nesse caso Eu utilizo o Revit Do treinamento de Revit também Mas existem diversos softwares BIM Aqui nós temos a Gerani Ela é representante do ArchiCAD O ArchiCAD é um excelente software Tanto ambos Trabalham muito bem Com os softwares de produção De light stream frame Mas Basicamente é isso Então O que é BIM? Construção Com base Na informação Quando eu tenho O CAD Os programas de CAD Eu tenho por exemplo Linhas E essas linhas Em programas CAD São nada mais Além de linhas Já no Revit Ou no ArchiCAD Ou qualquer outro Software BIM Eu tenho Duas linhas Porém Essas duas linhas São muito além disso São paredes Onde eu consigo configurar Fase Tempo de execução Quantidade Quantidade de mão de obra Logística Material Peso Carga térmica Sonora Tudo isso Então Linha Contra todo esse banco de dados Esse processo inteiro Que é envolvido por trás BIM Pode ser chamado também De um protótipo digital De todos os elementos Da construção Paredes Portas Escadas Vigas Perfins Ligações É um protótipo Eu vou ter um modelo Eu vou simular A construção do edifício Desde a parte De terra de managem Aonde De forma rápida E simples Eu consigo ter Quantidade de cargas de terra Que eu vou tirar Quanto tempo eu vou despender Com isso Qual o valor E qual a equipe Que eu vou ter que Destinar para a minha obra Também Ele é a equivalência Virtual De todos os processos Construtivos De um edifício real Ou seja Eu posso simplesmente Colocar Um bloco De uma bacia sanitária Em um projeto Dentro de um software Organizada De todos os dados De uma edificação Permite simular Um edifício E seu comportamento Antes da construção Eu consigo simular Dentro de um projeto Por exemplo Vou fazer auditório Como esse Dentro de um software Eu consigo simular Eu consigo simular A carga térmica A carga energética Quais são os setores Aonde o som está chegando Com maior dificuldade A questão de iluminação Comportamento Terremoto Enfim Eu tenho ele Possibilidades Eu tenho o edifício Construído Nas minhas mãos E com diversos softwares Que conversam E entendem Esses parâmetros E esses parâmetros Vantagens então Que eu tenho Entre fazer Um projeto Em um programa Simplesmente em CAD Ou em BIM Tanto faz Qual é o software BIM Que você faz Que você utilize Melhor Coordenação De projetos E qualidade Da documentação Eu tenho No BIM Uma qualidade Claro Existem pessoas Que pegam Ou baixam Ou baixam Algum software BIM Começam a utilizar ele Por conta Não fazem Um treinamento Adequado Assistem duas Ou três aulas No YouTube E já dizem Que trabalham Com o software BIM O que essa pessoa faz? Nada mais que Planta baixa E um modelinho Em 3D Com uma texturinha Bonita Para Brilhar Os olhos do cliente Isso Você vai ganhar O cliente Mas na prática Você não vai ganhar O que o software E o sistema Te oferece Tabelas quantitativas Forçamentárias Fases da obra O que é existente O que eu devo construir O que eu devo demolir O que permanece Planejamento da obra E toda a parte De logística Eu consigo fazer Por exemplo O Arquicad O Revit E outros softwares BIM Isso você faz Em um período De tempo Muito curto Uma vez que você modelou E construiu Todo o edifício Dessa forma Você vai Em menos de 10 Ou 15 minutos Que você consegue Fazer isso Banco de dados Paramétricos Famílias O que isso significa No AutoCAD Programas CAD Você tem blocos Por exemplo O bloco Dessa mesa Uma mesa Já no O software BIM É a família Dessa mesa Ou de uma porta Aonde eu coloco Essa porta Eu vou ter dentro dela Um único bloco Eu tenho todas as variações Do fabricante Custo Tempo de execução Uma série de informações Sobre aquela porta Sendo porta, janela Pilar, viga, ligações Chapa Tanto faz Eu tenho Compatibilização entre as disciplinas Isso vale muito Imagino que muitos Muitos de vocês Já devem ter tido problemas Por exemplo Quando você Montou toda a estrutura metálica Todo Tanto pesado Quanto leve E você vai Instalar a parte hidrossanitária De uma edificação E isso ocupa espaço Dentro da edificação Já se você projeta isso Dentro do software BIM Você não tem Esse erro Porque o software BIM Tanto faz Qual seja Ele vai Por exemplo Eu posso usar o Napsworks Eu tenho outros softwares também Que fazem isso Ele conflita tudo Ele vai testar O funcionamento O andamento O desgaste Da tua edificação E vai te dar um aviso Calma Eu tenho um cano De hidráulica Que está conflitando Batendo em uma viga Em uma chapa Em uma ligação E ele vai te avisar isso Se eu fizer uma alteração Por exemplo Mudei uma janela do lugar Ele vai me avisar Essa janela está pegando Dentro do pilar Isso também vale Para projetos Em LSE Como em BIM Detalhamentos Cores Fachadas 3D Elevações Isso tudo ele faz De forma automática Gerenciamento de dados Cronogramas de obra Te auxilia Na compra de materiais Na logística E eu escrevi essa frase Que eu acho que resume muito Em resumo Menos tempo de projeto Menos desperdício Porque no desperdício Vai embora o nosso lucro Menos imprevistos na obra Isso é igual a mais dinheiro no bolso E menos dor de cabeça Que imagino que é o que Todos nós buscamos Essa economia De até 70% De tempo de projeto Se você tiver A tua equipe bem formada Bem qualificada Trabalhando no BIM Você vai ter isso Então Adeus A erros e incompatibilidade Entre projetos Disciplinas Arquitetônica Mecânica Elétrica Hidráulica Engenharia Eu trabalho Em parceria Com a empresa Schneider e Tonato Perdão Schneider Soluções em Steel Frame Onde junto Nós fizemos 52 obras Em BIM E NSF A indústria A indústria Fica no caso Em Maral E a gente adota Alguns Processos Desde quando o projeto Entra dentro Da empresa O que Auxilia bastante Principalmente Trabalhando em BIM E NSF Essa etapa A parte de engenharia Contempla O controle De documentação Informações Projetos E cálculo estrutural Especificação Técnica E possíveis Adequações De projetos Originais As necessidades Do sistema Lightstream Frame Boa parte Dos nossos Projetos Que chegam Até nós Ou quando Não sou eu Projeto Enfim Eles não são Feitos Para a NSF A gente O que faz? Faz a conversão Por padrão Converte Todo o projeto Em BIM Posteriormente A gente vai Fazendo Essas adequações Por quê? Algumas pessoas Usam parede 15 20 E a parede Em NSF Não pode variar Entre 89 milímetros E 230 270 25 Depende Eu gostei muito Do que foi dito ontem Qual a espessura Da parede De uma De uma parede Em NSF Depende Depende Do que Qual vai ser o uso A criação De um modelo 3D É tudo aquilo Que eu já falei Para vocês A questão do BIM Depois Faz a produção Lá Dos arquivos CADICAM Fundação Fundação Enquanto faz a fundação O chão de fábrica Produz Monta Confere Vai para O caminhão Vai para a obra E volta Essa residência Aqui É uma residência Maral Ela tem Um vão livre De 9 metros Onde a gente Conseguiu fazer isso Sem nenhum uso De estrutura metálica Pesada Com 937 metros A parte De instalação Eléctrica De grau De grau De grau De grau De grau De grau Isso aqui É um outro uso Do BIM Eu vou focar Depois Voltar Na parte Mais Do LSE É uma obra É uma obra Nossa Ela fica No bairro Lucas Araújo Lá Em Passo Fundo E Meu sócio Ricardo Essa aqui Antes que nós Temos a nossa sociedade Nós fundamos A Chipele Groto Construções E nós estamos Construindo Lá em Maral Um residencial Todo em BIM O motivo Da nossa união Se dá Por eu e ele Trabalhar Por nós Trabalharmos Com BIM Faço Arquitetônico Sistemas E aqui vocês Podem ver Todos os vergalhões Ele consegue Fazer análise Estrutural Em BIM Em tempo real Eu no meu escritório Ele no dele Uma ferramenta Chamada Workset A gente consegue Eu altero A alteração Chega até ele Vice-versa E ele consegue Testar isso Então eu posso ter Por exemplo Em BIM Um profissional Fazendo o projeto Hidrossanitário Da minha edificação No Canadá Alguém fazendo O arquitetônico Aqui em São Paulo Alguém em São Leopoldo Fazendo a parte estrutural Todos eles Estão Vinculados E os arquivos Ficam Atualizados Em tempo real Para todos Isso aqui Foi uma Agora vou ter que correr Falta Estão na metade do tempo Já Eu queria falar Quatro horas Sobre esse assunto Porque daí Fica melhor Eu consigo Linkar Vertex BD Pro Com a estrutura Metálica Que é o software Que a gente usa Dentro do Rabbit E com o BIM Sendo todos os sistemas Da edificação Funcionando Eu consigo mudar O cano de lugar Eu mudo Um cano Um joelho Um Y Ou um conduite Simplesmente Uma caixa De disjuntores No rabbit Automaticamente Isso eu consigo Vincular ele Lá no Vertex Onde eu tenho A minha estrutura Metálica Ele vai mudar Toda a furação Dos perfis Alguma que vai passar Cabos Dutos Enfim Isso em um tempo Praticamente Que real Então eu consigo Comprar Cortar Todos os Treinamentos E cabos Antes mesmo De eu ter A produção Do aço Isso É a forma Com que nós Trabalhamos Isso aqui São seis unidades Minha casa Minha vida Aqui na região De Gravataí Eu tenho aqui Então Eu trabalho Com disciplinas Dentro do BIM Eu consigo Trabalhar Com arquitetônico Hidráulico Enfim Estrutural Aqui Eu deixei Até a disciplina Hidráulica Eu consequentemente A parte estrutural O aço Vai ficar Mas claro Eu consigo Trabalhar E testar Todo o sistema Hidrossanitário E conferir Se isto aqui Não está atrapalhando A resistência Da nitrelícia Se isso O furinho Está aqui No lugar certo Para que eu consiga Para que o meu instalador Porque eu não preciso Mais de encanador Eu posso ter Simplesmente Um instalador De Tulos De tubos Dentro da minha obra O próprio software O sistema Ele vai Colocar o dejeto Aqui Vai testar Vai testar Ao máximo Por exemplo O sistema Estrutural O sistema Elétrico O hidrossanitário O hidrossanitário E vai me apontar Se tem algum erro Ou conflito No projeto Outra coisa Que é muito importante Todos os itens Tanto da hidro Quanto elétrica Ou enfim Do software Do software Do software Do software Do software São reais Ou seja Isso aqui No caso É um tubo É um É um Cano Tigre Série marrom Soldável Assim Assado Com o código De venda Que tem Lá Lá na Tigre Eu consigo Em alguns Minutos Assim Eu vou exagerar Sete minutos Gerar uma planilha Completa De todo Encanamento Tudo que eu preciso Da parte hidráulica Por exemplo De uma edificação Ou elétrica Imprimo isso E mando Para diversos Fornecedores E eu vou ter O orçamento deles De forma Vou poder Fazer o orçamento Exato E se na obra O termo instalador Falar Que faltou Um joelho Foi uma falha dele Porque se eu deixar Um joelho Faltando aqui O sistema Vai me avisar Sobre isso Olha Está vazando água Aqui Ou tem uma falha Uma sobrecarga No sistema De alguma forma Isso é A gente se para Por OR Acelerar bastante Aqui Essa é uma residência Um projeto arquitetônico É de minha autoria No também No bosque Lucas Araújo Em Vasco Fundo É uma residência De alto padrão Com 318 metros quadrados Foi um desafio Eu consigo fazer Divisão de painéis Aqui Eu consigo Nossa Faz muita coisa A parte da estrutura Que eu passo É produzido E montada a obra Fases de obra Imagino que seja Uma questão muito comum Pelo menos na nossa região Algumas pessoas Querem fazer Uma ampliação Por exemplo Eu tenho uma cobertura Um terraço Quero fazer uma ampliação Então dentro do software Tempo realmente curto Isso eu faço No levantamento E as mil Jogo para cá E a estrutura Vai encaixar Perfeitamente Se eu cometer Algum erro O próprio software Vai me avisar Está conflitando Não está encaixando Tem algum problema Cemitério 4.490 metros quadrados Onde um cemitério Entra um light steel frame O projeto também É de minha autoria Do nosso escritório E desde o início Desde a parte conceitual Do projeto Nos foi solicitado Que fosse feito Para light steel frame Porque ninguém sabe A hora que vai precisar Da última morada E muitas vezes Nós não estamos Preparados para isso Aqui Nós temos Funerária Capela mortuária Esse tipo de coisa E depois Na segunda etapa Nós vamos fazer Um edifício Com capacidade Para mais 5 mil corpos Também em LSE Com ossário E tudo mais Esse projeto Então Contempla A luz geral A cruz heráutica Simboliza A batalha Do povo cristão A entrada Do reino dos céus Claramente Com questão De conceito De projeto E nós temos Aqui os jazigos Garitários E ossários Então O BIM Entrou nessa parte Nós fizemos Toda a parte Do condomínio E divisão Dos lotes Pensando No steel frame Nós criamos Um sistema De Dentro Desses jazigos Um sistema De coleta Dos fluidos Dos corpos A pessoa vai Vai estar lá Vai estar no caixão Vai enchar Estoura E Aquele Aquela Vou chamar de Geleca Vai ter que ir para algum lugar E não pode afetar O solo A gente montou O que? Kits Kits Você A pessoa Sofreu um acidente De trânsito Por exemplo Enquanto acontece O velório Você já tem As placas Cortadas Já tem O aço Produzido Durante o velório É feito A montagem Desse jazigo E no dia seguinte Está pronto Já Isso Claro que é um custo a mais Você cobra E o lucro É muito bom Foi uma outra Uma outra aplicação Eu fiz questão De trazer aplicações Diferentes Do convencional Porque você já Aumenta Residência Comércio Residência Comércio E tem muito mais Além disso Isso aqui A gente consegue Por exemplo Entrar em contato Com o fabricante De um chassi De qualquer coisa Nesse caso Aqui é uma Tick House Mas O próprio Ar-condicionado É da marca LG A bacia sanitária Tal O colchão Você traz isso Para dentro Do Revit Sendo Tecnometal Sendo De outros Não sei Qual que é O software Que eles vão utilizar Joga Para dentro Converso Produz Isso aqui É uma outra Situação Esse é mais Complexo Ao F20 São mais ou menos 1.700 metros Quadrados Onde nós temos Uma estrutura Em aço pesado É um auditório Na escola Matridame No município De Passo Fundo E nós temos Uma série De ligações Conexões Parafusos E chapas Grandes Que ocupam Um espaço físico Enorme E seria um desafio Muito grande Para nós Fazemos um levantamento Arquitetônico De tudo isso E encaixar Isso dentro Do 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 No Importamos Então Isto Que também Foi produzido Em tecnologia PIM Para dentro Do nosso Do nosso software Conversamos Com o software Que faz a saída Da máquina E Em um Realmente Curto espaço De tempo Nós temos Um encaixe Perfeito Em todos os perfis Ligações chapas com o edifício real nós tínhamos de forma virtual um protótipo de todo o edifício funcionando ali e com isso na mão a gente praticamente não precisa perder tempo de ir lá fazer o levantamento se isso for de forma correta outra situação aqui é bem interessante nós temos uma obra com 581 metros quadrados onde nós fizemos onde tinha uma parte que era de arrimo o cliente queria um vão livre dentro da casa de 12 metros e não dentro da sala e não abrir a mão disso fizemos reforços em aço pesado convertemos todos os projetos para mim isso demora um tempo, custa um pouco no caso fizemos a parte do aço obra igual eu faço a dancinha do levantamento porque tu tem que ir lá e conferir porque não tem mas às vezes acontecem erros e alguns milímetros fazem toda a diferença a gente sabe que às vezes 4, 5 milímetros de erro eu perco o painel eu não consigo eu tenho problema eu tenho corte e a gente não pode ter isso em obra essa história essa história de um prego puxa é como nós construímos lá no Macaco hoje a gente não pode mais ter isso como eu tenho pouco tempo então eu finalizo gostaria de falar realmente muito mais sobre esse assunto mas eu finalizo com essa imagem a qual eu gosto muito como disse anteriormente e eu gostaria que cada um de vocês pensasse um pouco aonde que está onde que está hoje a tua empresa a tua indústria o teu comércio nessa escala evolutiva eu estou aqui eu estou perdendo ou eu estou aqui ou eu já estou aqui a gente tem que fazer essa essa análise e o Light Supreme é uma Ferrari caso eu esteja vocês me perdoem a comparação por favor mas caso eu esteja trabalhando com AutoCAD eu vou ter o que? uma Ferrari o Steel Frame correndo com o Fusca né eu vou ter duas coisas caminhando andando em tempos de velocidades diferentes agora se eu tiver o NSF que é uma Ferrari andando junto com outra Ferrari que é esse Cyborg aqui eu vou ter muito mais velocidade agilidade menos erros menos prejuízos e consequentemente como eu disse a gente consegue produzir num tempo 70% menor você gasta menos tempo você pode produzir três vezes mais produzindo três vezes mais o teu bolso também enche três vezes mais e o teu cliente fica mais contente basicamente então era essa a minha mensagem faço perdi a conta de quantas pessoas eu treinei em termos de mim quantos escritórios também a gente participou nessa migração é um processo complicado demora um certo tempo deixo aqui o meu contato qualquer coisa e agradeço pela oportunidade e muita paz e agradeço a todos